Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês estão desse jeito porque o tripé quebrou, mano. Uma coisa que vive quebrando aqui, ó. E o celular não ficou nem por nada, olha. Olha aqui, ó. Ele ficou capim, que ele não aguenta nem o peso do telefone. Então, eu disse, ó, vou colocar assim, mas vou gravar, né? Ai, gente, acontece cada coisa pra gente, ó, gastar dinheiro. Eu tenho tanto cuidado e não aguento o peso do telefone, mas vai dar certo. Tem que comprar outro, né? É o jeito. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muito obrigada a todos que estão me apoiando, que estão aqui comigo. A gente bateu 30k. São uns 30 mil pessoas aqui comigo. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estou muito grata e feliz, tá bom? Gente, eu ia gravar o vídeo do meu dia a dia, né? Falei, não, mas eu vou gravar um vídeo falando sobre economia, sobre dinheiro, porque eu gosto também. Amanhã eu gravo um vídeo do meu dia a dia. E aí, eu tava pensando assim, agora lá na sala sozinha, né? Eu falo assim, às vezes a gente tem que determinar o que a gente quer, né? Pra nossa vida. E aí, eu falei assim, não precisa eu estar mostrando tabelinha de como você conseguir juntar um valor. Você mesmo pode ter aquela atitude de querer tirar um valor todo dia ali, conforme suas condições, e anotar num caderno. Pera aí, eu vou tirar todo dia 3 reais, né? Ou então, eu vou aumentar de 1 em 1, ou de 2 em 2, pra poder ter um valor que eu quero lá na frente, pra ver se eu quero comprar alguma coisa, ou conseguir alguma coisa. Enfim, dá um jeito na minha situação. Aí, eu disse, não vou com caderno e nem com caneta. Às vezes, a gente tem que ter atitude própria de saber que isso é pro nosso benefício, que a gente quer mudança na nossa vida. E pra isso, a gente tem que tomar o primeiro passo, como eu falei no vídeo de ontem, né? Tudo vai da nossa determinação. Atirar aquele valor. Ó, gente, aqui em casa, a gente nunca foi de fazer festa de aniversário. Eu fiz, eu já até gravei vídeo pra vocês, um ano da minha filha, da minha filha, eu fiz um ano. Fiz várias vendas, fiz sorteio, fiz bingo, que eu nunca trabalhei, né? Assim, de carteira assinada. Então, eu queria arrecadar aquele dinheiro e fazer uma festa bonita pra minha filha. Por mais que eu fosse ter a ajuda da avó, a ajuda do avô e do pai, eu queria dar a minha contribuição. Porque eu queria uma festa muito bonita. Com aquelas decorações da época, enfim. Bastante bebida, bastante comida. Então, cada um tinha que dar uma parte. Então, eu queria dar a minha, queria fazer mesa de doce. E pra isso, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer vários tipos de venda, vários sorteios, vários bingo. Porque eu sou da mulher do bingo, do sorteio, pra ir arrecadando dinheiro. E ali, eu fui guardando o valor que eu determinei. Eu falei, na época, tem que valer tanto, tem que juntar tanto pra essa festa. E comecei muito tempo antes da festa. Quer dizer, eu me organizei uns três meses antes pra poder conseguir o dinheiro. E coloquei na minha cabeça que aquela festa tinha que sair, né? Porque a gente não consegue fazer nada, as três porradas não, gente. A gente não consegue pegar hoje, ah, eu vou fazer isso hoje. Não. É aquele negócio que eu falo. Quando a gente decide, na hora, as coisas. Não ter organização. Tu não põe no papel aquilo que tu queres, tu te atrapalha. Porque, vamos supor, hoje, eu determinei que vou fazer essa festa semana que vem. Não tem um tostão. Não tem um vintém. Eu vou correr pra onde? Cartão de crédito. Ai, meu cartão de crédito tá cheio de limite. Eu vou comprar isso, isso. Depois eu pago. Depois eu vejo como eu faço, né? Então, muitas vezes, a gente não coloca isso na nossa cabeça. A gente tem que se programar um tempo, assim, pra poder fazer aquilo que a gente quer. Muitas vezes, a pessoa não pega e diz, ah, vou viajar hoje, vou hoje. Não. Ela se programa meses antes, aquela pessoa que é ajuizada, né? Que sabe do seu orçamento, que sabe do seu limite ali de dinheiro. Não vou me programar três meses antes, quatro meses antes, pra aquela viagem que eu tô querendo fazer. Pra isso, eu vou precisar disso, desse valor, aonde eu vou ficar, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou causar. E aí, ela se organiza pra juntar aquele dinheiro, né? E aonde ela coloca, hoje em dia tá chique. Hoje em dia, as pessoas fazem tudo no computador, tá? Mas você que não tem computador, faça num papel. Organize aquilo ali, a sua vida ali, o que você quer, pra que você quer, o que você vai fazer. Então, tudo é a base da organização, do planejamento, tá? Tudo é um planejamento. Nossa vida financeira é um planejamento. A despesa da nossa casa é um planejamento. Os gastos da casa é um planejamento. A gente tem que planejar. Tem que colocar ali no papel o planejamento, né? A gente fala planejamento financeiro, uma coisa assim, né? Coloca ali tudo e vê ali a tua situação. Não adianta a gente extrapolando tudo que não dá certo, né? E aí eu disse, eu vou gravar esse conteúdo porque as pessoas têm que entender que nada nessa vida é a gente atropelando tudo. Não. Não tem como atropelar o mundo. Não tem como atropelar tudo. Tu avançar ali sem tu não passar pelaquela etapa da tua vida. Tudo na nossa vida é uma etapa, ó. Cada coisinha é uma conquista. E pra te conseguir, tu precisa fazer o quê? Te planejar, correr atrás, ter expectativa de vida ali, ó. Quero aquilo e eu vou conseguir. Então, eu vou trabalhar, vou fazer qualquer coisa do bem pra conseguir aquele dinheiro pra realizar aquilo que eu quero. A vida, ela funciona assim, gente. Mas muitas vezes o povo, ele não entende isso. Eles não colocam isso na cabeça deles. É aquilo que eu falei, eles vão atropelando tudo e cada vez mais se dão mal. Essa é a realidade, gente. Quando a gente avança as coisas que a gente não planeja, a gente atropela, a gente se dá mal. Muito mal. Olha, voltando ao assunto do aniversário. Então, como eu já falei pra vocês, foi um ano do meu filho, ou da minha filha, né? E aí eu falei, ah, vou fazer os cinco do meu filho, porque eu nunca fiz pra ele. Aí, planejei, juntei, fui fazendo do meu jeito, consegui realizar a festa de cinco anos. Tá, ok. Depois veio os quinze anos da minha filha, que eu gravei um conteúdo aqui pra vocês, né? Disse, vou fazer também os quinze anos da minha filha. Na verdade, a gente não queria fazer, foi a minha sogra que insistiu. Mas cada um dava uma coisa, então tá, vamos trabalhar, dar a nossa parte pros quinze anos sair bacana. Pra isso eu tive também que vender, tive que fazer cofrinho, tive que juntar, tive que guardar. Mas eu anotei no caderno tudo que eu ia precisar pra conseguir aquele valor e as coisas que eu precisava inventar pra vender, pra conseguir ali dar a minha parte, né? Que eu quis ali, então eu me organizei até nas compras pra trazer leite condensado, pra trazer creme de leite, pra fazer os doces que eu ia dar. Muito meses antes, gente. E as condições debaixo da minha cama, então tudo eu planejei ali uns meses antes pra poder conseguir realizar aquilo que eu queria. E esses dias agora eu vinha conversando com o meu esposo e meus filhos, né? O meu esposo vai fazer quarenta e cinco anos e aí ele pegou e falou assim, que ele tem vontade de fazer o aniversário dele, sabe gente? Tem muita vontade, a gente nunca fez festa assim, nem eu, nem ele, enfim, só pros meninos mesmo. E essas festas que já, ó, minha filha vai fazer vinte e quatro, meu filho vai fazer vinte e só foi essas festas mesmo que a gente programou e fez. E aí ele falou, eu vou guardar dinheiro pra fazer os meus cinquenta anos. Ele falou assim, aí ele disse, peraí, deixa eu fazer um cálculo. Se eu guardar durante cinco anos, todo mês, cem reais, quanto é que dava? Aí a gente lá calculando tudinho, deu seis mil reais durante cinco anos. Ele tirando todo mês cem reais ali. Como é que eu falei pra vocês agora? É estratégia, é você analisar a situação, é você se programar pra aquilo que tu quer lá na frente. Ele já pensou assim, tenho vontade de fazer meus cinco anos. Vou juntar todo mês cem reais pra fazer a festa. Aí eu até brinquei com ele. Daqui a cinco anos, será que esse dinheiro tá valendo? Ele disse, gente, juntos seis mil, ele falou, né, que dá seis mil. Ele disse durante cinco anos, dá seis mil. E aí lá na hora eu vejo, né, faço um churrasco, faço uma coisa que vai dar o valor que eu quero. Porque muitas vezes a pessoa se programa pra coisas bem, sabe? Mas já que o coração dele quer a festa dos cinquenta anos dele ali, que ele realize o desejo dele, né? E ele vai tirar ali por mês cem reais, gente. Cem reais. Você aí do outro lado, né, poderia fazer um esforço, porque muitas vezes vai do nosso esforço pra economizar. Vai da nossa estrutura ali, da nossa casa, a gente tem que tá ali economizar em algumas coisas pra tirar. Quer dizer, ele falou, não, eu vou economizar sim e todo mês vou tirar aqueles cem reais. Cem reais, gente, cem reaisinho todo mês ali. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês aqui, tá? Vocês vão dizer, cinco anos, Dubé, cinco anos é muito tempo, não é não, gente? Passa muito, muito, muito rápido. Passa muito rápido, passa muito rápido e aí, pra não mexer muito no orçamento dele, ele vai tirar cem reais todo mês ali. Vocês estão vendo como é que funcionam as coisas? Ele já tá se programando cinco anos aí, ele já tá se organizando há cinco anos pra ele poder dar aquela festa que ele quer ali. Então, é a mesma coisa. Quero comprar um carro? Pera aí, vamos lá, correr atrás, analisar, vou guardar. Tanto tempo. Ah, quero comprar uma casa? Pera aí, vou me botar, me comprar uma minha casa em tanto tempo, vou conseguir juntar ali, vou tirar tanto, vou fazer um esforço, vou aumentar o valor, vou colocar lá. Se você não quer durante cinco anos, a dedicação vem, não dá cem, não vou colocar duzentos hoje, vou colocar trezentos hoje, ou eu vou juntar três reais, vou juntar cinco reais e assim por diante. O importante da pessoa é entender que ela tem que fazer uma economia na vida dela. Que ela tem que tirar pelo menos um pouco, seja ela pro que ela vai querer. Eu sempre digo isso pra vocês aqui. Não adianta sair atropelando tudo, fazendo conta. Ah, eu vou fazer. Eu tenho cartão de crédito. Ah, eu vou ali na loja? Eu vou fazer pra mim, porque eles fazem o carnê de vinte e quatro vezes. Gente, se programe, que dá muito certo. Tire um pouco todo mês. Eu não posso dizer pra você assim, o que você quer do outro lado, mas eu tenho certeza que um desejo tu tem. Uma vontade de alguma coisa tu tem. Na verdade, todo mundo tem vontade de alguma coisa, né? Na verdade, todo mundo tem um desejo, todo mundo tem um sonho, todo mundo quer fazer uma mudança na sua vida. E pra isso, ó, planejamento. Funciona muito como papel e caneta na mão, anota tudo, 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 tudo que você gasta, que você compra, que você deixa de comprar. É só isso, gente. Não tem muita coisa de eu estar enrolando aqui, falando pra falar, ah, faz, vai, não, não, não tem isso. Enquanto você não ter a consciência que tem que anotar pra você ver como a sua vida ali tá naquele papel. Nossa, olha que eu tô gastando. Nossa, olha quanto a minha luz tá dando. Você não vai entender como é a tua vida financeira do outro lado, tá bom? Então é isso, meus amores. Vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mas como eu não vou gravar meu dia a dia. Muito obrigada por tudo. Eu desejo tudo no meu coração que a vida financeira de vocês melhore assim como a minha tá melhorando. e que você possa aguardar um pouco, pelo menos todo dia, que isso vai te ensinar o teu sucesso lá na frente. Pode ter certeza disso. E é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tô muito feliz pelos 30 mil inscritos aqui. Não deixe de deixar seu like. Se você gostar, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!